Salve família, MC Teco na voz, diretamente de Arujá Tô com os quebrado aqui ó, pega nada, só música nova Tiago na gravação, daquele jeitão, pega a visão ó Se tá fudido não é teu amigo, e se tem dinheiro vira teu parceiro Mas essas fitas não colam comigo, eu sei quem é quem e quem é verdadeiro Tá no escanteio aí como castigo, que a vida ensina e você não aprendeu Cê tá ligado, nós corre perigo, e nem vem dizer que o culpado sou eu Quero minha cota, mas sem lorota, não quero puto na minha bota Chega me implora na minha porta, fala que é puto, mas desenrola Os recalcados ficam bolados, e eu boludo, vou marulado Cê tá ligado que esse é o esquema, e se perguntarem qual que é do problema Aí, se perguntarem do problema, nós chega com a solução, tá ligado? A solução dessa porra é dinheiro, deixa bonito qualquer maloqueiro Pesado com os placos, nós tá daquele jeito Eito, com a morena depois de uma cena que me fez andar com o camaro vermelho E a solução dessa porra é dinheiro, deixa bonito qualquer maloqueiro Pesado com os placos, nós tá daquele jeito Eito, com a morena depois de uma cena que me fez andar com o camaro vermelho Com a morena depois de uma cena que me fez andar com o camaro vermelho Não é status nem fama, nem tá com uma bela dama Que vai me deixar feliz, mas tudo que eu quiser é alguma bacana Vem minha coroa rizona, quem tá com várias crianças Aquele almoço de domingo rolando e no final já é de sacana Tranquilo, ou deita na cama, cada dia uma piranha Cola do lado, mas nota treinado, deixa elas achar que me engana O foco nunca foi grana, mas se vir nós não reclama Quem que não gosta de ter varachota por perto falando que ama Quem que não gosta de ter varachota por perto falando que ama Não é status nem fama, só quero sair da lama Vem minha família, bem condição pros neném e pra aqueles que ama B6, 0, canta, o ronco ela se espanta Nós estava numa vida mal, agora só vida de bacana Daquele gentão, aí diretamente da B13 Quebrada nossa, era o J011, liga nós MC Teco na voz, e essa é assim ó Manda, de quebrada Encostei com aquela gata e nós de nave, parte praia Eu de berm e de regata e ela deita na toalha Eu tomando aquela brecha, whisky, tal, boia na valha Chama atenção no despacho, não sente o bar que é o nós da bala Comentado pelo espírito, conhecido na quebrada No começo foi difícil, mas mudou na madrugada Chamei só o zinco, vi todo o calcete, hora marcada Hoje eu volto pra carrito de XJ ou de sonata Já passamos a caminhada, se tentado só destrava Que a volta é na calada, e nós já tuxa da quebrada Amanhã eu tô na baixada, peguei férias prolongada Vendo mala da sacada, acendo o beck de quebrada Encostei com aquela gata e nós de nave, parte praia Eu de berm e de regata e ela deita na toalha Eu tomando aquela brecha, whisky, tal, boia na valha Chama atenção no despacho, não sente o bar que é o de quebrada Encostei com aquela gata e nós de nave, parte praia Eu de berm e de regata e ela deita na toalha Eu tomando aquela brecha, whisky, tal, boia na valha Chama atenção no despacho, não sente o bar que é o nós da bala Ei, pesadão, pra quem tem disposição, tá ligado? Pra quem se identificar, chega Zé É o Zé no beat, hein, pesadão Oi, disposição, pra descarregar o pente da situação E mais que obrigação, ir atrás da melhora pros de coração Sempre agindo a razão, mas não me deixo levar na emoção Pra não ter confusão, trouxe o bem da quebrada e sumiu no mundão A inveja se cala, sempre quando tu mostra do que é capaz Mais do que eles falam, sempre seguindo em frente, sem olhar pra trás Sigo buscando a paz, mas esquecer minha raiz jamais E agora tanto faz, no rasante o poçante me deixa sagaz Mostra bom, nós na pista, a demoriza o ronco forte da XJ A T-Sasca é bandida, é disso que elas gostam de nota Maloca, nós antiga deu bota, agora é só mais uma na lista de otto Desentoca a meiota, que a B13 que pó que eu só quero a minha cota E disposição, pra descarregar o pente da situação E mais que obrigação, ir atrás da melhora pros de coração Sempre agindo a razão, mas não me deixo levar na emoção Pra não ter confusão, trouxe o bem da quebrada e sumiu no mundão E disposição, pra descarregar o pente da situação E mais que obrigação, ir atrás da melhora pros de coração Sempre agindo a razão, mas não me deixo levar na emoção Pra não ter confusão, trouxe o bem da quebrada e sumiu no mundão Aí, vida mudou, e nós tá assim ó, manda Se hoje eu toco uma meia meia, é porque eu conquistei Quantas vezes pedindo adeus eu me ajoelhei E agora é só progresso e fé pra prosseguir Pera aí Pensando bem, eu também vou curtir E acordar bem, MW combina com a peitada Se elas quiser se envolver, pode vir, mas não entre em choque Gostou do modelo, da nave, modelo esportivo Comentou até com as suas amigas, achou que o Zé é bandido Mas olha, eu fico contigo, e depois tuas amigas Nós pode ficar suave, sei que você já queria Nós parte pra putaria e faz um morgia legal E é saco, batendo na bunda e bunda, batendo no pau E é saco, batendo na bunda e bunda, batendo no pau Mas olha, eu fico contigo, e depois tuas amigas Mas pode ficar suave, sei que você já queria Nós parte pra putaria e faz um morgia legal E é saco, batendo na bunda e bunda, batendo no pau E é saco, batendo na bunda e bunda, batendo no pau Aí, é nós, tamo junto, curte e compartilha Quem gostar, MC Teco na voz, caralho Amém Obrigado.